O que? Umas tipo ações Quinquenito Marabocchi Companion Marabocchi Companion Joana viram minha maanyo Marabocchi Companion Marabocchi Companion Marabocchi Companion Joana viram minha maanyo Esse piti foi tu posado Com DJ Nazi Sabe a quem canta? King Neto Estudo na força no alto nível Amarga Kinawa 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 Idelogio Mar anyhow Tango Hanшora minha bebe Você é o meu fundo do coração Tudo que haverá aqui no mundo Será como o tempo a nossa relação Stay-ала de um dia Solunto e нетo Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amara Gakinawa Omei Heli Mister Kenito Jujia Calabota Ligari Testumente Mister Calaisi Juna Meno Estadudiano Meno Estrutumente Amara Gakinawa Amara Gakinawa Omei Heli Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amara Gakinawa Omei Heli Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amara Gakinawa Amaraka kinawa, kiderolio, aleu dango